O prefeito Chico Brasileiro, vice Nilton Bobato e o secretário de administração Ney Patrício se reuniram com os vereadores na Câmara. No encontro, o prefeito falou dos trabalhos realizados pelo Executivo e de algumas medidas que já foram aplicadas. Na saúde, houve a contratação de médicos, possibilitando a todas as unidades básicas que tenham os profissionais. Ampliação dos serviços especializados, como consultas e ortopedistas. Para atender a demanda da UPA e do PA, o município conta hoje com seis leitos para UTI no Hospital Cataratas. De acordo com o prefeito, eles devem ampliar o número de exames laboratoriais nos próximos meses, abrindo uma licitação para novos laboratórios. Com as mudanças, eles pretendem dobrar o número de exames mês, que hoje é de cerca de 40 mil. Falou ainda da recuperação de ruas e avenidas que estão em péssimo estado. Durante a reunião, os vereadores ouviram o prefeito e fizeram diversos apontamentos em relação às demandas e os anseios da população. Nós tratamos, levamos ao prefeito a demanda que os vereadores recebem nos seus bairros, nas suas regiões, principalmente na área da saúde. Essa demanda está sendo atendida em alguns pontos, mas precisamos que muitos pontos ainda precisam ser melhorados. Aquilo que é demanda da sociedade, porque está reprimido há mais de dois anos. Então, agora a gente está começando a atender e vai levar ainda uns três, quatro meses para que a gente possa normalizar esse atendimento. Mas o enfrentamento está sendo feito e os avanços a gente já começa a perceber.